Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Estados Unidos confirmam apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Presidente Jair Bolsonaro anuncia novo valor para o salário mínimo de R$ 1.045, valendo a partir de 1º de fevereiro. Municípios que recebem o projeto Em Frente Brasil registram queda nos homicídios e roubos. E veja também, Brasil inaugura a nova Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base terá 17 laboratórios para ajudar nas pesquisas do continente gelado. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os Estados Unidos confirmaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Embaixada Americana enviou carta à OCDE comunicando que quer o Brasil como próximo país a iniciar o processo de adesão. Vamos saber os detalhes desse assunto com o Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Selma. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, a expectativa é que os Estados Unidos formalizem hoje em Paris o apoio à entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os americanos colocaram o Brasil como prioridade na lista de indicação. Isso quer dizer que a gente tem preferência em relação à Argentina e também à Romênia. Essa notícia foi comemorada nas redes sociais pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse que o anúncio desse apoio comprova mais uma vez que o Brasil está construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos em benefício da transformação do país numa grande nação. A Embaixada Americana também reconheceu que o governo brasileiro está trabalhando para alinhar as políticas econômicas ao padrão da OCDE, essa organização que tem aí 36 países membros, a maior parte da Europa e também da América do Norte. Quem comentou esse assunto agora há pouco foi o presidente Jair Bolsonaro, lá na saída do Palácio da Alvorada. Veja aí. A notícia foi muito bem-vinda. A gente vinha trabalhando há meses em cima disso, de forma reservada, obviamente. Houve o anúncio. São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, que vale o nosso país entrar na primeira divisão. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro participa de uma reunião com o ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O presidente chega daqui a pouquinho aqui no Ministério de Minas e Energia para falar com o ministro Bento Albuquerque. A movimentação por aqui já é bem grande, toda a imprensa, a segurança. E esse já é um costume do presidente Jair Bolsonaro, que de vez em quando aparece nos ministérios. Também participa desse encontro o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, deve repassar as últimas ações da pasta ao presidente, como por exemplo a visita que fez a Brumadinho em Minas Gerais. Lá ele se encontrou com o prefeito do município, o grupamento do corpo de bombeiros responsável pelo resgate das vítimas e também ouviu as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Outra informação importante do Ministério de Minas e Energia é que na semana passada o Brasil registrou a expansão da geração de energia, que em 2019 ficou 39% acima do esperado. Para esse ano estão previstos 4.998,32 megawatts em expansão da geração. E aumentou também a produção de energia sustentável. A gente continua por aqui, acompanha esse encontro e você vê tudo ao longo da nossa programação. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o valor do salário mínimo a partir de 1º de fevereiro. Para o governo, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. Com o reajuste, o salário mínimo vai aumentar de R$ 1.039 para R$ 1.045,00, a partir do dia 1º de fevereiro. O valor calculado inicialmente para este ano se baseou numa previsão de inflação do ano passado, que foi superada. Segundo o ministro da Economia, esse reajuste vai custar R$ 2,3 bilhões. Mas, para ele, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. O presidente mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$ 2,00 em janeiro. Ele já tinha botado R$ 2,00 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também, ficou R$ 2,00 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou, não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro para não deixar acontecer esse erro. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o aumento do preço da carne impactou na inflação e, consequentemente, no aumento do mínimo. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperar que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro. E também foi reajustada em 4,48% os benefícios do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Assim, o teto do INSS passa de R$ 5.800 para R$ 6.100. E hoje deve ser inaugurada a nova base brasileira de pesquisa na Antártica. Vamos então direto ao continente gelado saber os detalhes ao vivo com Maurício de Almeida. Oi, Maurício, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia. Está tudo pronto para essa reinauguração e a comitiva do vice-presidente já está se preparando em Punta Arenas, colocando essa roupa aqui para suportar o frio Antártico, a chamada Andaina. Eu estou aqui ao lado do subsecretário do Programa Antártico Brasileiro, o capitão de Mar e Guerra, Marcelo Gomes. Capitão, hoje a janela está aberta. Sim, as condições permanecem favoráveis para fazer a travessia. E é o que deve acontecer aí na proximidade, logo próximo ao almoço ou logo após, a gente está recebendo a comitiva aqui. Então hoje o tempo está ajudando, ele fala essa travessia, pousa em freio, depois segue para cá de navio. Como é que é esse cronograma? É, vai pousar em freio, faz a travessia para o navio e dos navios vem para cá, para a Baía do Aminantado. E a programação mantida da reinauguração, a parte externa? Porque na Antártica tem sol até tarde, mesmo atrasando um pouquinho, né? Sim. As condições estão tão favoráveis para a gente fazer como foi programado. A parte é inaugurar aqui, fazer a inauguração da estação, a cerimônia e após a gente vai fazer a obliteração de um selo, o lançamento de um selo comemorativo. E essa importância da presença brasileira, essa estação que é considerada uma das mais modernas do mundo, tem muita importância por conta do Tratado Antártico, né? Sim, sim. A questão da presença da estação, ela reafirma o nosso interesse e o fato de a gente estar realizando pesquisa de qualidade. Acho que a relevância é da pesquisa brasileira aqui. São 17 laboratórios, uma estação completamente nova, com essa parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aí, são 17 laboratórios, 14 internos e 13 externos, que vão colocar, vão subir o nível da, vão elevar ainda mais o nível da pesquisa brasileira e abrir portas para a gente fazer parceria com os outros países aqui que estão fazendo pesquisa também, porque tem muito interesse mútuo. A Marinha tem uma importância muito grande em toda a logística da região. Sim, não só a Marinha, como a Força Aérea. Nós fazemos um esforço logístico aqui muito grande. A gente, para planejar alguma coisa, a gente depende, os senhores puderam perceber, da questão climática, de ter aquela janela, né? A condição propícia para que a gente faça toda a atividade com segurança. Muito obrigado. E a janela está aberta, então, por volta de meio dia, a comitiva do vice-presidente está seguindo aqui em direção à Antártica e ao longo do dia mostraremos tudo na TV Brasil, redes sociais, programação completa, Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo e direto da Antártica. Bom trabalho para você. E o governo vai convidar 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nos postos do INSS e reduzir a fila de 1 milhão e 300 mil processos que hoje estão parados. As medidas anunciadas vão fazer parte de um decreto que deverá ser publicado nos próximos dias. Alguns procedimentos serão simplificados, como a dispensa de autenticação de documentos. A transferência de funcionários do INSS para outros órgãos será restrita e haverá esforço concentrado nas perícias de funcionários da Previdência para que retornem logo ao trabalho. Além disso, 7 mil militares da reserva serão contratados para reforçar o atendimento nos postos do INSS. A ideia é que esses militares possam ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS nos ajudem na análise dos documentos, dos processos e agilizem essa análise. Com essas ações que nós estamos propondo, a nossa expectativa é que, ao longo do mês de março, quando elas começaram a ser implementadas na sua integralidade, porque, após a publicação do decreto, há um chamamento público, há uma seleção, há um treinamento. Então, imaginamos que, no mês de março, abril, isso começa para valer. Seis meses depois, a gente espera que esse índice de 67 mil aumente para alguma coisa como 150, 170 mil processos de saldo, de diminuição do nosso estoque. O número de roubos e homicídios continuam em queda nos municípios que recebem o projeto em frente ao Brasil, do governo federal. Quem explica para a gente é o repórter Dimas Soud, direto de São Paulo. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Todos os cinco municípios que fazem parte do projeto piloto tiveram reduções na criminalidade. Em relação aos homicídios, em conjunto, eles tiveram uma redução de 44% nas ocorrências entre agosto do ano passado até o dia 11 de janeiro deste ano. As maiores reduções foram em Ananindeua, no Pará, com queda de 65% e em Goiânia, queda de 47%. Já em relação aos roubos, os municípios tiveram juntos uma redução de 29%. As quedas mais significativas foram em Goiânia e em Paulista, que fica em Pernambuco. Ainda fazem parte do projeto e tiveram reduções na criminalidade Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. O projeto Enfrente Brasil propõe uma força-tarefa em conjunto com todos os agentes de segurança, federais, estaduais e municipais. Durante quatro meses, mais de 300 mil pessoas foram abordadas e 1.718 presas. Foram apreendidas também 220 armas e 18 toneladas de drogas. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E o pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro já pode ser feito pela internet. E o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo. Não é isso, Tiago Pimenta? Bom dia para você no Rio de Janeiro. Oi, Renata. Bom dia. Isso aí é uma boa notícia para quem já começou o ano pagando conta. Quem pagou a mais no seguro DPVAT, o seguro obrigatório pode solicitar a restituição do valor excedente pela internet já a partir de hoje. A seguradora líder que administra o DPVAT aponta que cerca de 2 milhões de pessoas têm direito ao estorno, a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A solicitação deve ser feita no site da seguradora líder. É preciso informar CPF ou CNPJ, renovando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para a restituição. O valor excedente deve ser extornado na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo no prazo de até dois dias úteis. Esse ressarcimento acontece depois de o Supremo Tribunal Federal ter voltado atrás na decisão que impedia a redução do seguro obrigatório. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótima quarta-feira para você. E a gente se vê amanhã. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto